Fala maior nação do mundo, antes de começarmos com as notícias do mais querido, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele like maneiro. Vamos lá! Flamengo se reapresenta nesta segunda com foco no jogo contra o Cuiabá. O Flamengo foi derrotado por 3 a 1 pelo Internacional, no último sábado, e o resultado colocou o rubro negro na parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro. Por isso, o foco é começar a ajustar todos os detalhes da equipe no treinamento desta segunda-feira. Após o elenco receber folga no domingo, Dorival Júnior comanda a atividade às 10 horas, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu. Este, inclusive, é o primeiro treino do técnico recém-chegado ao clube carioca. Isso porque, embora tenha ficado na beira do gramado contra o Inter, o treinador não participou da preparação do time para o confronto com o Colorado. Importante frisar que Flamengo e Cuiabá é duelo direto. Afinal, o rubro negro está em maus lençóis no Campeonato Brasileiro, ocupando a 15ª posição na tabela, enquanto o Cuiabá está na 17ª colocação. O Botafogo aparece entre os times, no 16º lugar, os três com 12 pontos na classificação. A partida, sendo assim, é vista como extremamente decisiva para o Flamengo, e apenas a vitória interessa ao rubro negro. O jogo será disputado no Maracanã, às 20h30, horário de Brasília, desta quarta-feira. Dorival pretende fazer modificações não só na equipe, mas também no sistema de jogo do Fla. Com isso Dorival pretende fortalecer o sistema defensivo da equipe. Com a volta de Arrascaeta Dorival espera que o time ganhe maior criatividade no meio campo, e com isso o ataque fique mais agressivo.